E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal, se inscreva para receber nossos vídeos, vamos a mais uma notícia. Comportamento. Mulher trans ganha na loteria e não vai dividir prêmio com filhos. De acordo com uma matéria publicada pelo tabloide britânico Mirror, Melissa Ede, uma mulher trans que faturou 4 milhões de libras, cerca de 20 milhões de reais, ganhou na loteria e não vai dividir nadinha da grana com os filhos. A decisão da mais nova ricaça do Reino Unido partiu do fato dos herdeiros a rejeitarem desde o início do tratamento de transição de gênero. Devemos amar nossos filhos acima de tudo, mas eles me cortaram da vida deles. Não me aceitaram no período mais difícil e me rejeitaram. Ainda os amo, mas não quero falsidade agora só porque agora tenho dinheiro, confessa Melissa. A mulher conta ainda que os filhos, que alegam que na verdade foi Melissa quem os esnobaram, mudaram até de sobrenome. E não são apenas os filhos que ficaram de fora da divisão de bens. Como nenhum parente apoiou Melissa em sua mudança, todos foram cortados da lista de herdeiros. Com a bolada que recebeu, ela vai investir em sua saúde, em procedimentos estéticos e planeja subir ao altar com a atual namorada. E aí o que você acha da atitude dessa mulher? Deixe seu comentário. E aí pessoal tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Seja bem-vindos ao canal. Seja bem-vindos ao canal. E aí